Olá, minhas estrelinhas preciosas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Astro News. Hoje eu trago pra vocês um pronunciamento, um anúncio muito importante que foi feito da parte do MJ e da Fantaggio dia 9 de abril de 2022, sábado passado, há quatro dias atrás. Mas antes, eu peço por favor, deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações pra não perder nenhum novo vídeo sobre o Astro e outros grupos de K-Pop. Muito obrigada! Então, vamos começar. Eu já tentei gravar esse vídeo muitas vezes e não tava conseguindo. Está sendo difícil encarar essa nova realidade que chegou assim, na minha opinião, tão rápido e tão de repente. Então, o que se passa é que no dia 9 de abril, durante essa fanmeeting, nosso amado MJ, com os olhos cheios de lágrimas, anunciou que seria a última fanmeeting dele com a gente antes dele cumprir o serviço militar obrigatório dele, ao qual ele irá se alistar daqui a um mês. Na verdade, daqui a 26 dias. No dia 9 de maio de 2022, parte meu coração ter que dar essa notícia no dia de hoje, quando finalmente nos encontramos pela primeira vez em tanto tempo. Fiquei muito feliz em encontrar o Aroa. Voltarei como uma versão mais legal e madura de mim mesmo. Por favor, cuidem bem dos meus colegas do astro. Essas foram algumas das palavras do MJ, segundo as legendas que estavam no vídeo, ao qual eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, pra que vocês também possam estar assistindo, lendo e ouvindo as palavras do MJ, caso vocês queiram ou não tenham assistido ainda. E segundo fontes, a vantagem também publicou no fancafé oficial do astro, seu pronunciamento também dizendo que sim, o MJ irá se alistar no próximo mês, no dia 9 de maio, pra começar a cumprir o seu serviço militar obrigatório. Então, tá mais do que confirmado que ele vai sim. Eu realmente não tava esperando ver essa notícia assim tão rápido, tão de repente. Embora em fevereiro eu tivesse visto o nome do MJ em uma lista de possíveis nomes que teriam que se alistar até o final de dezembro. Mas como eu não tinha visto mais nada sobre, eu pensei que era apenas uma hipótese. Tanto é que eu não compartilhei nada com vocês, porque eu achei mais correto esperar ter um pronunciamento oficial. Mas eu realmente pensei que esse pronunciamento oficial, se viesse esse ano, era mais pra perto do mês de dezembro, ou então que essa data seria prolongada um pouco mais. Mas teve que ser agora. Então, vamos como sempre, entregar todo o nosso apoio, respeito, amor e gratidão ao MJ, ao Jinjin, ao Rocky, noobin, noo, saá, a todos, todos os meninos do astro. E assim cumpriremos o pedido do MJ de cuidar dos meninos, enquanto ele estiver em suas atividades militares. Nessa nova etapa, eu desejo que o MJ fique sempre bem e saudável, e que tudo, tudo, tudo dê certo pra ele. E eu mesmo, eu desejo pro No, pro Jinjin, pro Sanaa, pro Rocky, pro Mopin, pra todo o nosso amado astro. E também, pra nós, Aroá. Muito, muito, muito obrigado por assistirem até o final. Por favor, me desculpem por qualquer coisa. Cada um é cada um, e se tiver alguma opinião diferente da minha, um sentimento diferente do meu, eu super entendo e respeito. E os links, com todas as informações sobre o pronunciamento da Fantaggio, do MJ, estarão na descrição desse vídeo. Aliás, em alguns sites, até está contido o vídeo do pronunciamento do MJ da Fantmeeting. O vídeo também foi postado por alguns fãs no Twitter. Então, mais uma vez, muito, muito obrigado por assistirem até o final. E as estrelinhas preciosas. Bye!